E aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou fazer esse vídeo para responder uma dúvida da engenheira Raionara e outra do engenheiro Beraldo que estão mais ou menos aí alinhadas dentro do corpo de conhecimentos aí que os profissionais da engenharia clínica tem que ter, tá? Queria aproveitar também, pedir para vocês deixarem um like aí no canal, ajuda a gente a manter a relevância do tema e também a gente continuar fazendo esses vídeos que tomam certo um pouquinho de tempo, mas vamos lá. Então a Raionara manda o seguinte, há algum site que fale sobre a vida útil de cada equipamento? Sabemos que há variação devido ao histórico do equipamento dentro da unidade de saúde. Se teve preventiva, de acordo com o manual do fabricante, ou seja, está dizendo se o equipamento tem um histórico ou não, mas quando chegamos no hospital temos que atualizar o parque tecnológico ou não. Há alguma referência que relate o tempo médio de uso de cada equipamento médico assistencial? Bom, eu preparei algumas coisas aqui, Raionara, rapidinho. É o seguinte, primeiro a gente tem que ter algumas definições, né? Eficácia tecnológica é a medida do benefício que a gente espera daquele recurso tecnológico em condições ideais de uso, né? Normalmente isso acontece no ambiente da indústria, da pesquisa, então o equipamento é 100% eficaz. Quando ele vai para o uso real, a gente mede o benefício em termos de efetividade. Então, um equipamento que é 100% eficaz, ele pode não ser 100% efetivo. Por outro lado, a gente pode ter dois equipamentos de fabricantes diferentes que são igualmente eficazes e igualmente efetivos. Então, o mais eficiente é o mais barato. Então, para uma comparação para a gente entender melhor, são os genéricos. Então, você tem o medicamento genérico, ele faz as mesmas promessas de eficácia do outro e de efetividade e aí ele é mais barato. Então, a gente pode chamar, dizer que ele é mais eficiente do ponto de vista econômico e financeiro. Outro ponto importante que os profissionais de engenharia clínica têm que desenvolver são conceitos sobre o ciclo de vida de uma tecnologia. Tem um livro que chama Evaluaciones de Tecnologias em Salud, do Panerai e do Morte, a publicação da OMS, da OPS. Eu vou deixar aqui o nome dele direitinho embaixo, com o link talvez para encontrar, mas é importante estudar isso aqui. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, que ele nos ensina é o seguinte. Primeiro, por que eu troco equipamento e por que eu não troco? Imagine que se você estivesse lá no Ministério da Saúde e você fez uma análise e te assumiu agora e que você quer saber se você troca ou não troca todos os aparelhos do sistema de saúde. São milhares de aparelhos, então você tem que tomar essa decisão. O que você tem que pensar? A nova tecnologia é mais rápida que a anterior? Ela é mais segura? O resultado dela é mais exato? Ela impõe menor custo no processo? Que ganho que ela traz para o paciente ou para o profissional da saúde? E você tem que pensar também por que a gente não abandona uma tecnologia? Por exemplo, eu não recuperei o dinheiro ainda para investir, eu não recuperei o tempo para investir, eu tenho resistência, não quero mudar. Ou simplesmente eu desconheço a tecnologia? Então é importante para você justificar uma obsolescência de um equipamento, uma tecnologia em saúde, que é um recurso tecnológico, uma coisa que salva vidas, que promove a saúde pública, enfim, tem que ser bem pensado. Vou fazer um paralelo aqui um pouco grosseiro, mas a gente vê muito carro placa preta aí no Brasil. O que é carro placa preta depois de 30 anos de vida, ele ainda mantém um percentual de originalidade do produto, ou seja, ele continua carro levando pessoas para um lugar para o outro, enfim, se gasta mais gasolina, se vai mais rápido, é outra coisa, depende do que você, do seu negócio, onde você está atuando na área da saúde, por exemplo. Então, você pode ter uma ambulância dos anos 30, 100% original, que consegue levar ainda e trazer pacientes, numa velocidade menor, com menor recurso. Isso é ter uma mais moderna, que pode fazer até raio-x durante o processo de transporte, tá certo? E mandar lá para o hospital, para o pessoal fazer uma avaliação mais exata. Outra coisa, né? Analisa por que ele foi comprado. Por que ele foi comprado? Foi comprado para atingir esse objetivo. O que existe hoje, continua atingindo o objetivo? Eu preciso de um novo, eu vou conseguir ampliar o resultado desse objetivo? Um outro quesito que você pode pensar, né? Que hospital que você está? Você está no hospital privado, no hospital público, no hospital que já é planejado, ele tem o de sua essência tecnológica planejada, quando você chega no hospital é só você entrar em contato com o pessoal de incorporação tecnológica, você já sabe que vai ter que ser trocado, que não vai ter que ser trocado. e aí você organiza a sua equipe de incorporação, de expansão, de obras, para fazer análise disso e planejar como é que vai ser substituído ou incorporado uma nova tecnologia. Então, assim, um desafio que eu proponho, na verdade, é você pensar que você está no estado, no município, suas decisões vão impactar severamente aí, financeiramente, de um ponto de vista, e de outro lado, em saúde, né? Será que esse investimento financeiro vai compensar o resultado em saúde? Vai ter algum ganho? Então, são decisões um pouco complexas, que não são simples, né? Não é só uma questão financeira, importa o resultado em saúde, e por isso, eu recomendo que você estude o livro Evaluaciones de Tecnologias em Salude, é um livro antigo, mais velho, mas ele é perfeitamente conceitual, ok? Qualquer dúvida, põe aí. Pessoal que tem uma opinião que ajuda aí a raionar a pensar, por favor, só postar aí no comentário que ela vai receber. Tem uma outra pergunta aqui, do engenheiro Beraldo, outro colega nosso, ele pergunta se teria algum estudo de cálculo sobre pontos a serem analisados, de vantagens e desvantagens de locar um equipamento ou comprar um equipamento no hospital do SUS, aí ele já fala, é SUS? Beraldo, é o seguinte, tem várias ferramentas aí, né? Vai um pouco do que eu falei para a Rayonara também, para você refletir, mas um ponto aí que é comum a todos, é ver quanto que custa, né? Quanto que custa eu operar uma tecnologia locada, quanto custa eu operar uma tecnologia própria. Por exemplo, vou citar o sugerido para você pensar no ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, normalmente, eu determino como as minhas despesas variam e cruzo com a função que representa como a minha empresa ganha dinheiro. Então, são duas retas, né? A reta da receita, a reta da despesa. Como o ponto de equilíbrio ocorre quando o lucro operacional é zero, eu igualo a equação da receita e a da despesa igual por o X. Aí eu vejo o número de procedimento que eu impacto, né? O quanto eu gasto com o quanto eu ganho. Então, você poderia fazer a mesma coisa. Por exemplo, determine os custos totais, inclusive, né? Os fixos e os variáveis, né? Que você vai ter por ano, por mês, por exemplo, no mês tal. Eu tive esse custo, explode ele, né? Pessoa, espaço, tudo mais, o próprio aluguel, etc. Ou o valor da prestação que você vai ter que pagar. Então, você tem os custos em janeiro. E eu fiz 100 procedimentos com essa tecnologia. Em fevereiro, eu tive esses custos e fiz uma outra quantidade de exames. Então, você tem os dois pontos. Você consegue calcular as seguintes informações. Se eu não fizer nenhum exame na situação A e na B, qual vai ser meu custo fixo? Isso tem um valor. E depois, cada novo exame que eu fizer, qual é o pacotinho de custo, ou custo unitário variável, que eu vou agregar o custo fixo para cada novo exame. Embora você não venda no mercado, porque não é o objetivo do SUS ficar vendendo serviço, faturando, ter lucro, essas coisas. O negócio do SUS é ter resultado em saúde. Por isso que é importante você fazer uma abordagem de custos simples assim. Se você tiver alguma dificuldade, manda um alô aí, porque o cálculo do ponto de equilíbrio é muito fácil, muito interessante, simples de aplicar. A vida não é uma reta, como dizem alguns colegas nossos, né? Mais uma aproximação do cálculo do ponto de equilíbrio, pode ser usada a partir de o que me custa mais se eu não fizer nenhum exame, custo fixo, e qual é o custo que eu vou agregar ao custo fixo a cada novo exame que eu fizer. É isso, obrigado por vocês terem perguntado e quem tiver mais dúvida, manda aí. Quem tiver sugestão para ajudar a responder, melhorar essa resposta, pode ser qualquer coisa totalmente diferente do que eu falei, não tem problema nenhum. mas essas são as linhas gerais que os profissionais da engenharia clínica, a escola de engenharia clínica, né, recomenda que os profissionais estudem. Não esqueçam do texto que eu vou deixar aí, Avaliação de Tecnologias de Saúde, do Rony Panerai e do Jorge Ben Amor, tá? Um abraço a todos, deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu, muito obrigado pelo seu tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.